Quero te propor um jogo de imaginação. Se esforce só por um segundo olhar de fora. Sair da sua condição humana da nossa sociedade. Esquece o máximo de coisas que você puder. E então, você descobrirá uma sociedade viciada em ser útil. Em nome da produtividade, alguns são levados por outros a passar mais tempo da vida trabalhando para sobreviver do que viver. Isso para que esses outros possam acumular bilhões de impostos e ir ao espaço. Para resolver seus conflitos, essa sociedade já se armou tantas vezes um contra os outros. Que já conseguiram armamento para destruir o planeta inteiro várias vezes. Apenas para provar seu ponto. Esses sujeitos acreditam que são a nação mais livre da história. Porque podem comprar, comprar, comprar. E deixaram de perceber que mais hora ou menos hora vão sucumbir afogado no próprio lixo que criaram. Se nosso vício por técnica e utilidade nos levou a isso. De fato, já temos provas suficientes de que esse não é o melhor caminho. Se for esse o único valor da vida, a vida vai ser um valor desperdiçado. A vida não é útil. Vamos trocar uma ideia sobre isso? E aí? Suave, tranquilo, nada, né? Eu tenho umas perguntas para a gente começar a nossa brisa. Por que existe alguma coisa e não o nada? Para que serve viver? Qual a utilidade da vida? Ih, olha o Neu Mosa na pegada nem lista, rapá. Não, calma. É o contrário. Desde tempos imemoriais, a nossa condição humana é pensar sobre a vida. A ciência procura respondê-la. A arte procura iluminá-la. A religião cria alguns refúgios para isso. A filosofia tem as suas estradas de explicação. E um desses caminhos é a proposta de Ailton Krenak em A Vida Não É Útil. Nosso segundo vídeo da série sobre diálogos com as obras indígenas brasileiras. Então se você valoriza transformações no mundo e anda bem desesperado com o caos que estamos vivendo, deixe seu like, inscrição, sininho, vem comigo para o vídeo para a gente conversar e boa viagem. Ali, mais ou menos entre a primeira e segunda revolução industrial, algo mudou no mundo. O imperativo da técnica passou a dominar as sociedades europeias. A utilidade da vida de produção e a moral ligada a uma certa razão técnica. Um mundo feito para saciar os desejos humanos de consumo a qualquer custo. Para esse tipo de pensamento, a Terra nunca será vista como um organismo vivo, um espaço de comunhão entre nós e o meio. Ao contrário, para atingir tal felicidade humana, a única via para essas pessoas é considerar o planeta como uma matéria-prima de justa destruição que está ali apenas para o nosso consumo. Pode reparar aí, nós realmente pensamos assim, o planeta como algo para ser desfrutado como uma sobremesa. Nos imaginamos vivendo na Terra e nunca como uma espécie integrante da Terra. Esse entendimento utilitarista da Terra e, portanto, da vida humana, levará ambas ao esgotamento. O progresso de mercado é apresentado na nossa sociedade como inevitável e sempre algo justo. A história de que a liberdade está atrelada ao trabalho e ao consumo serve na prática para explorar 99% do planeta e abastecer um clubinho de 1% da nossa espécie. que deixa de fora a esmagadora maioria de todas as sub-humanidades possíveis. Os utilitaristas pensam a vida com um só propósito. Produtividade. Como se tudo fosse um ativo na bolsa e um papel de consumo para lucrar ou explorar em cima. Isso, obviamente, é um conto de fantasia. Uma falsa ideologia maquiada de verdade. E para essa mentira se sustentar, a vida humana passou a ser como pragas do planeta. Devorar a Terra e destruir todas as formas de vida pela felicidade de quem concentra as riquezas do mundo. Servir, destruir e produzir é a única utilidade possível para a vida dentro do nosso sistema. Inclusive, quem não produz tem um nome. Vagabundo! Então, Ailton Krenak nos lembra de que desde nossas histórias fundadoras, os nossos mitos raiz das sociedades ocidentais, estamos sempre numa espécie de conflito eterno entre o homem e a natureza. E somos punidos quando erramos alguma coisa. Tipo dilúvio da natureza como uma resposta de Deus para os nossos maus comportamentos, entende? O humano nunca está integrado à natureza, mas em disputa com ela. Já na cosmologia indígena, os humanos já foram de tudo um pouco. Peixe, árvore, outros bichos e coisas. E nessa compreensão de mundo, todos nós somos parentes. E contamos com uma rede de apoio que torna a vida possível. Passar por cima de todos para benefício próprio não é cabível nessa forma de conceber o mundo. Para Ailton, é muito claro que nós criamos grandes contos de fadas. E que há estruturas supremas que comandam a nossa vida. E que sem elas, não há outra saída possível. Por exemplo, a tara que nós temos por dinheiro. Ou pela plena economia. Tudo uma ilusão. Nós não morremos por causa da economia. Ailton é forte nessa. Abre aspas. Nós poderíamos colocar todos os dirigentes do banco central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá. Com a economia deles. Ninguém come dinheiro. Eles certamente morreriam. A forma que desenhamos nossa sociedade em torno do dinheiro é que nos mata de fome. O que Ailton está fazendo na prática é desromantizar os nossos acordos invisíveis. Dinheiro, economia, progresso, capitalismo, estabilidade. Tudo o que enxergamos como estruturas sólidas que ali sempre estiveram são invenções históricas e houve massacres e sangue para naturalizá-las. Aprendemos a ser assim depredadores. Há dois peixes novatos nadando. E por um acaso encontram um peixe ancião nadando na direção oposta, que pisca e diz Bom dia, rapazes. Como está a água? Os dois peixes jovens seguem nadando por um tempo. Então um deles olha para o outro e diz Que diabos é água? Nos transformamos em máquinas de fazer coisas. Passamos a sentir que se falharmos em produção ou que se não tivermos um trabalho útil para a sociedade seremos vagabundos. Somos criados desde criança a acreditar que sucesso está atrelado à produção e que seremos inúteis se falharmos em qualquer um dos nossos trabalhos. E não é por aí. A vida precisa de um sentido e não de uma utilidade. A utilidade da vida é simplesmente uma das tantas alucinações ideológicas que aprendemos desde pequeno para continuarmos comprando e destruindo o nosso planeta. Ailton Krenak e Cravo Estamos viciados em modernidade. A maior parte das invenções humanas é uma tentativa de nós, humanos, nos projetarmos em matéria para além dos nossos corpos. Isso nos dá a sensação de poder, de permanência, a ilusão de que vamos continuar existindo aqui para todos sempre. E taca-lhe mais desromantização. O que as ciências políticas e econômicas chamam de capitalismo, Ailton Krenak enxerga como tumor. Um tumor em metástase que ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável, mantendo os sujeitos presos em ter de viver esse tipo de vida totalizante e terrível. O agro é tudo. Essa propaganda é um símbolo. A monocultura da soja representa a monocultura de ideias que vivemos. Se o agro é tudo, o agro também é tóxico, o agro também é fogo, é fome, desigualdade, calamidade, é roubo do planeta, é tudo. E tudo isso é pop. Tudo o que é miséria, fomos nós que criamos. Não existe a miséria por si. Todas as guerras, conflitos, tudo é produzido por nós, seres humanos comuns. E não há nada de destino ou inevitabilidade disso. Se há fome no mundo, é porque alguém é interessado em lucrar em cima disso. Pergunta Ailton Krenak. Quantas terras mais a gente precisa consumir até entender que estamos no caminho errado? Então, nesse momento, você pode estar se perguntando. Então, o que é a vida fora do útil? E aí está o mote central da reflexão para a qual Krenak nos convida a fazer. Pensar sobre os múltiplos significados de vida de muitas humanidades diferentes para poder daí, então, se olhar no espelho e perceber um monstro que nos consome rumo ao precipício vivendo do jeito que nós vivemos. O que Krenak está colocando não é que a vida precisa ser inútil, mas que seja mais do que só produtividade, utilidade, ou seja, que a vida possa ser muito mais do que ela é. A experiência da vida de um ser senciente é tão maravilhosa, transcendente de sentido, que qualquer explicação possível vai reduzir a vida a uma coisa que ela não é. Diminuir a vida a uma biografia de produção, a um currículo, a posses, é um descrédito com a vida. Dizer nasceu, estudou, trabalhou, conquistou tais títulos e depois morreu, é tão pequeno diante de tudo. A vida não é para ser utilitária, Krenak define. A vida é uma dança, uma dança em fruição que não para. É o caos de todo o cosmos se equilibrando e que funciona como uma máquina coletiva. Só que nós reduzimos a vida para coreografias prontas, limitantes e utilitárias. E para entender de onde vem esse pensamento de Ailton, a chave é compreender que o mundo não é um instrumento, mas um só ser vivo. Eu, você, a lagoa, as abelhas que polinizam os fungos e os cogumelos com a sua rede de proteção, a terra que existimos é uma coisa só. Não funcionamos um sem o outro. Um impacta o outro, um destrói o outro, um altera o outro de maneira sensível. Somos seres existentes e só isso deveria importar. E por isso, a vida não pode sair da coletividade. Quando dançamos juntos, um tropeço pode derrubar a todos, alterando toda a cadeia do planeta. E nós decidimos escolher a playlist de destruição com as piores músicas para matar todo mundo. Sim, amigos, o ser humano está sendo o DJ do pendrive que está acabando com a festa que deveria ser a vida no planeta. É música ruim e atrás de péssima e manter essa mentalidade do humano supremo é o que Krenak vai chamar de botão da nossa auto-extinção. E veja bem, da nossa auto-extinção. Assim como tantas espécies que acabaram, elas passarão, nós passaremos também. Uma coisa muito dolorida para o ser humano entender é a vida do planeta continua sem os seres humanos. Nos levamos muito a sério enquanto espécie e temos dificuldade de entender que o planeta continua sem nós. Sem a nossa presença, as coisas continuarão. E isso dói, não é mesmo? Nós, seres humanos, nos achamos importantes demais. Claro, é claro que somos seres maravilhosos, grandes e a vida de fato é um milagre incrível. A existência é maravilhosa. Mas é grave achar que isso também não vale para todos os outros seres do planeta. Resume Krenak. É por isso que precisamos ter coragem de ser radicalmente vivos enquanto há tempo e não ficar barganhando sobrevivência. Barganhar sobrevivência não é vida, é utilitarismo. E a vida não é útil. O filósofo italiano Núcio Ordini traz em seu livro A Utilidade do Núcio um pensamento bastante interessante. É cada vez mais difícil dar espaço à inutilidade num mundo completamente econômico, porque o que não dá lucro pode ser inútil, mas forma a consciência crítica. Há saberes que têm um fim em si mesmo, distante de qualquer vínculo prático e comercial que podem desempenhar um papel fundamental no cultivo do espírito do crescimento cultural da humanidade. Filósofos, artistas, pensadores, de fato, são todos inúteis. Inúteis para essa dimensão de produtividade louca. E por isso são relegados à vagabundagem, pois são eles que estão aqui para te lembrar do calo no seu sapato. Ninguém leva nada da vida, meu amigo. Toda essa ilusão de produtividade é construção social e só. Por isso, eu estou aqui para te dizer sem nenhum romance medo. Esse vídeo não serve para nada para a maioria das pessoas. Discutir o que estamos discutindo é uma oportunidade rara. Dos quase 8 bilhões que somos nesse planeta pedindo socorro, poucos podem estar interessados em outro modo de vida ou de pensar novas existências. A maioria está desamparada para sobreviver, colocar comida na mesa, fazer o corre do dia, serem sugadas pela alienação. Existe uma hierarquia mínima de direitos de existência que foi retirada da maioria de nós. Grande parte do planeta teve retirado seu direito de viver e consegue apenas existir. Quem precisa sobreviver não tem possibilidade de debater, dançar, fluir, experienciar o sensível, descansar, não ser útil. O cenário é sombrio. E por isso, Ailton coloca que a urgência de sonhar a outros mundos possíveis não pode ser luxo, mas imperativo urgente para encontrar novas saídas fora dessa máquina de moer gente de sempre. Como somos muito ocupados em produzir, 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 esquecemos de olhar para os sonhos. Não os sonhos materiais, mas os sonhos em si mesmos. Segundo Ailton, quando compartilhamos um sonho, estamos construindo algo que atravessa o material e o imaterial. E não à toa que povos indígenas mantêm a troca de sonhos na comunidade até hoje. O sonho é colocado como uma ponte entre humanos e não humanos, um espaço onde é possível estabelecer emoções e afetos, comunicações que juntam as pessoas numa única ética de viver. Nós achamos isso besteira. Importante é acordar cedo para produzir. A nossa cultura nega o sonho como ferramenta de mudança e aprendizado. Cidata Ribeiro, o autor de O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, traz uma questão interessante. Todos os mamíferos sonham e aprendem com os sonhos. Até não muito mais do que 500 anos atrás, o sonho era central para diversas sociedades diferentes do mundo. Os sonhos têm um caráter adaptativo e um espaço de treino para a nossa mente. E nós somos frutos desse processo. Mas não conseguimos mais cultivar sonhos de saída coletiva desse caos. O utilitarismo esvazia os seres humanos de suas motivações e propõe um grande shopping como a grande solução para a vida. É isso que é existir? E numa dose de otimismo frente a tudo que parece nos destruir, Kananaki se encaminha no fim do seu livro para nos lembrar. Nós não estamos sozinhos. Há muitos autores, povos, comunidades que não concordam com essa forma de mundo aqui não. E conhecer esses outros tipos de mundo é indispensável para que a vida humana continue sendo possível, continue sendo uma dança. Vamos dançar essas outras vidas, fazer essas novas coreografias de cultivo de outras existências. Temos que atravessar esse momento e sair do lado de lá vivendo um outro mundo, finaliza Kananaki. Ou toda vez que você vê um problema, você sai correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse. A obra de Kananaki é uma estrada para fora desse deserto. Porque nos lembra que é sempre possível sonhar e nunca deixar de se perguntar. E se fosse de outro modo? Termino esse vídeo citando um pedaço da carta do chefe Seattle, um discurso do indígena americano do povo do Amish proclamado em 1887. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, like, sininho e inscrição. Me apoia no Catarse ou faz um Pixper continuar existindo nesse mundo de utilidade. Obrigado por assistir até aqui. Fica suave. E falamos. Sou um homem vermelho e nada compreendo. Mas de uma coisa sabemos. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Tudo que ele fizer à terra, a si próprio fará. Nem o homem branco, cujo Deus ele diz que conversa de amigo para amigo, pode ser isento do destino comum. A terra é vossa cama e vocês a contaminaram. Chegará uma noite que morrerão sufocados pelos próprios dejetos. Mas nós é que somos os selvagens. Depois que o último homem vermelho estiver partido e sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará vivendo nessas florestas e praias. Porque nós as amamos como ama um recém-nascido bater do coração de sua mãe. Os brancos também vão acabar. Talvez mais cedo do que todas as outras raças. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. Há uma ligação entre tudo. E como será o dia em que o último búfalo for dizimado, os cavalos selvagens domesticados, os secretos recantos das florestas invadidos e a visão das brilhantes colinas bloqueadas por fios falantes. Onde está o matagal? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o fim. O fim do viver e o início do sobreviver. Nem mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum.